Todos os dias somos confrontados com vozes externas de pais, professores, autoridades, amigos, inimigos, etc. E somos influenciados por essas vozes e as pessoas ao nosso redor. No entanto, existe uma voz que não cala e que sempre nos acompanha, a nossa voz interior. Pode ser uma voz calma e amigável, ou agressiva e nervosa, mas nem sempre agimos de acordo com o que ela diz. Geralmente temos a capacidade de filtrar nossas palavras e emoções, mas nem todo mundo é assim. E agora eu tenho um discurso a pouco de língua, mas eu toro o meu voz e falo, e falo, e falo, e falo, e falo, e falo.